Ban gasta mais de 670 mil reais para conhecer o ator coreano Kim So-hyu, novos dramas sendo confirmados, atores anunciando o casamento e a Yu no casamento do irmão mais novo, Duy Jung-suk. Eu vou te contar os detalhes e mais dessas notícias no vídeo de hoje. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Dora-Mei. Jong-ho-yeon é nomeada para a lista Time 100 Next. No dia 28 de setembro, a revista Time divulgou os indicados para a lista Time 100 Next e a atriz coreana Jong-ho-yeon, que teve a sua estreia em Route 6, foi uma das celebridades nomeadas. A lista reúne 100 líderes em acessão em diversos setores do entretenimento, esporte, política, saúde, entre outros. Ela foi nomeada na categoria Fenômeno. Ela é a única artista sul-coreana a fazer parte da lista nesse ano de 2022. Park Miang está namorando um milionário fraudador? A Park Miang foi linkada a um relacionamento com um milionário. A Despet estava investigando o milionário e encontrou que ele já foi preso e tem acusações como fraude e falsificação de documentos. A agência da Park Miang já emitiu um comunicado falando que ela terminou o relacionamento com um milionário. Mais detalhes sobre toda essa história, sobre as acusações contra o milionário e etc. Eu fiz um vídeo só sobre isso, então eu vou deixar aqui nos cards caso você queira dar uma olhada. Ator Sung-ho-ho vai se casar. No dia 26 de setembro, uma fonte da agência FNC Entertainment compartilhou que o ator coreano Sung-ho-ho vai se casar com uma mulher que não é uma celebridade e ela tem a mesma idade que ele. Eles estão juntos há dois anos. Ele também postou uma carta no Instagram. Todos vocês como estão? Estou pensando em fazer um novo começo. Conheci alguém especial e decidimos ficar juntos, pois nos tornamos força um do outro. Ela é alguém que é como uma amiga que sempre me dá forças que ainda faltam e são insuficientes. Eu quero andar com alguém que me faça relembrar os últimos dias da minha vida e que sempre me dê forças para pensar por conta própria. Embora ainda haja muitos inconvenientes devido ao Covid-19, eu espero que todos tenham um dia feliz. O ator Nang-ho-min vai se casar com a sua namorada de 7 anos, a atriz e modelo sul-coreana Jin Ha-yoon. Eu fiz um vídeo falando só sobre esse comunicado de casamento, então vou deixar aqui nos cards, tá bom? Lá tá mais detalhado. A Ko-hye Sun revelou que ganhou peso devido a problemas emocionais. Ela é uma atriz, cantora, compositora e diretora sul-coreana. Ela é conhecida por dramas como Garotos ao Inves de Flores, Sangue e Olhos Angelicais. No dia 30 de setembro, ela participou do Chansey Film Arts Awards de 2022 como diretora. Mas após o evento, ela atualizou seu Instagram e explicou seu recente ganho de peso. Na legenda estava escrito Ganhei um pouco de peso porque estava passando por algumas coisas. Irei ao 2022 Busan International Film Festival recuperada. Os internautas especulam que pode ser devido à perda recente do seu cão de estimação. A Yoo cantou no casamento do irmão mais novo do ator coreano Lee Jong-suk. Nós não temos muitos detalhes dessa notícia, apenas foi compartilhada por um dos convidados uma foto da Yoo cantando no casamento do irmão mais novo do ator Lee Jong-suk. Kim Hoseok e Kim Borá são confirmados em novo drama. Os atores estão escalados como protagonistas do drama Filan de Papa, título literal. O drama vai contar a história de um café chamado Filan de Papa, onde pessoas que precisam se recuperar emocionalmente se reúnem e interpretam papéis de uma família falsa. O Kim Hoseok irá interpretar o Bae Kyo-ryun, que é o dono e o criador do café, que acaba se apaixonando por uma mulher que acabou de perder a sua avó. Já a Kim Borá irá interpretar a Iori, que é uma jovem mulher que começou a trabalhar no café e é capaz de crescer e curar suas feridas. O drama terá seis episódios e está programado para começar as filmagens no início de outubro. Kim So Ryu de volta aos dramas. A agência da atriz anunciou no dia 27 de setembro que ela está confirmada no drama Isso é uma Coincidência, título literal. O drama é uma adaptação do Webtoon de mesmo nome, que conta a história de jovens que amadurecem com o tempo, enquanto eles seguem em frente com suas vidas. Ela irá interpretar a personagem Ying Hong-ju, que é uma produtora de animação, que tem medo do amor por causa de memórias dolorosas do passado. O drama iniciará as filmagens ainda esse ano. Kim Jong-hyun e Yisho Huang serão protagonistas de novo drama de romance e fantasia. A temporada de Kok-du, o drama da MBC, terá os atores Kim Jong-hyun e Yisho Huang como protagonistas. O drama envolverá romance e fantasia, onde Kok-du, um deus da morte, vem para este mundo para punir os humanos a cada 99 anos. Porém, desta vez, ele conhece uma médica com habilidades misteriosas. As gravações já iniciaram, mas ainda não há previsão para a estreia. O Yi Sang-yi e a Bae Do-bin são confirmados em novo drama. As agências dos atores confirmaram eles no elenco do drama Hugh Han. O drama irá retratar a história de policiais que cuidam de incidentes que ocorrem no Hugh Han, sem previsão ainda para a estreia. Song Joong-gi, Shi Hyo-bin e Yi Sang-mi são confirmados no drama Renascer Rico. O drama de gênero fantasia, que irá se passar nos anos 80, acompanha a história de um homem que volta à vida como o filho mais novo de uma família riquíssima, dona de um conglomerado industrial. O drama é da JTBC e vai ao ar ainda esse ano. Ainda sobre o Song Joong-gi, ele estrelará um novo filme sem receber pagamento. O ator irá estrelar o filme Huaran sem receber pagamento por sua aparição. Segundo os representantes do ator, ele aceitou a oferta do papel e decidiu não receber pagamento para dar apoio à qualidade artística do projeto. Huaran retrata personagens que fazem escolhas perigosas para escapar de suas realidades. Não tem previsão de estreia ainda. O fabuloso drama com o Minho do Shiny e a Choi So-bin estreia em novembro na Netflix. No dia 26 de setembro, a Netflix divulgou o cartaz para o seu novo drama protagonizado pelo Choi Minho e pela Choi So-bin. O drama vai estrear no dia 4 de novembro. O romance irá retratar os amores e as dores de dois jovens que se jogam no mundo da moda e trabalham na indústria fashion. No dia 26 de setembro, a Cacau Page compartilhou os pôster dos atores caracterizados como os personagens do Webtoon. Os atores foram selecionados para representar os personagens do Webtoon nos pôsters e trailers publicitários. A Cacau Entertainment disse o seguinte. Esperamos que os trailers e eventos dramáticos do Webtoon através dessa campanha sirvam como uma oportunidade para ampliar o mercado de Webtoon e expandir a experiência do leitor de apreciação de conteúdo. Sai o trailer de Connect, novo drama do Jang Aerin com a Star original e estará no Disney+. O drama é sobre uma nova raça humana e imortal conhecida como Connect. Está prevista para estrear em dezembro. O drama famosíssimo japonês antinatural ganhará um remake sul-coreano. O drama é sobre um patologista forense que busca a verdade sobre a morte de pessoas que morrem de formas não naturais. Ele foi ao ar em 2018 na TBS do Japão com a Satomi Shirara como protagonista. Caçar é o filme de estreia de Lee Jung Jae-e como diretor. Foi selecionado para abrir a sétima edição do London Waste Asia Filmes Festival. O comitê organizador do evento compartilhou que também haverá uma exibição especial dos filmes que o ator estrelou, como A Empregada de 2010 e Livrai-nos do Mal de 2012. Além da direção, Lee Jung Jae-e produziu, escreveu o roteiro e atuou em Caçar. Bangaça 670 mil para tirar fotos com o ator coreano Kim So-ryun. No dia 2 de outubro, Kim So-ryun fez um fan-meet especial com seus fãs tailandeses. Porém, o que chamou a atenção antes mesmo do evento acontecer foi o esforço de alguns fãs para participar. O fan-meet foi organizado pela rede varejista Lotus. Visando estimular as vendas, a empresa estipulou que os consumidores que gastassem acima de 500 barrents, que é a moeda tailandesa, em qualquer loja da rede poderia participar do evento. Na conversão de hoje, 5 mil barrents é o equivalente a 700 reais. No total, 3.800 clientes foram convidados. Porém, 100 desses desembolsaram valores bem acima e receberam um pacote VIP. Dentro dos benefícios, eles poderiam tirar foto com um ator, um autógrafo e um presente exclusivo. Em primeiro lugar, ficou uma fã que gastou 4,7 milhões de barrents, o equivalente a 658 mil reais. E aí, vocês teriam coragem de gastar todo esse dinheiro para conhecer o Kim So-ryun ou algum outro ator? E aí, o que vocês acharam dessas últimas notícias? Já estavam sabendo? Ficou alguma de fora? Me conta aqui nos comentários. Eu vou tentar trazer sempre no canal, aqui no vídeo da terça-feira, notícias que aconteceram de segunda até domingo à noite, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do universo do Oremê. Me segue lá no Insta, lá eu sempre estou postando que eu estou assistindo em tempo real, notícias. Interage comigo por lá também. Então é isso, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!